Porque a emoção está no ar, gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente Carioca já no ar, um programa cheinho, cheinho de novidades que acontece no Rio de Janeiro. Talvez seja o único programa, não troque de canal, e já começando, bombando, o show que aconteceu no Teatro Princesa Bel, Valdir Jorge e Celso Tcheli. Pois é, uma homenagem aos Beatles, imperdível. Cida Moraes, é com você. Moraes, 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 Moraes. Moraes, 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 Moraes Música 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 Gente, eu estou me sentindo aqui, estou aqui complicado aqui, eu estou, eu estou, meu Deus, cadê o resto dos Beatles? Cadê o resto dos Beatles? Oi, eu sou o Valdir Jorge, Celso Tcheli, gente, Valdir Jorge, com vulgo, Winston, Winston e Tcheli, estão hoje aqui apresentando um show em homenagem aos Beatles, porque Beatles e música nunca morre, né? Música 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 Por que a ideia dos Beatles? Música 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 Jorge, né, e sabe, nós fizemos muitos shows, né, em teatros, né, fizemos show em Londres, em Liverpool, e aí Oh my God! E aí nós, eu me afastei um pouco, né, fiquei 10 anos afastado, e o Valdir continuou a trajetória dele com a banda trinidense, e nós resolvemos agora nos juntar pra fazer esse evento e outros daqui pra frente também. É isso. A gente, nós sempre amamos a música dos Beatles, né, Beatles sempre falou muito ao nosso coração, né, eu acho Beatles o máximo, o Valdir também acha. É isso. Música Alguma curiosidade dos Beatles que você lembre, não é um quiz, tá? É o... Quem sou eu? A maior curiosidade, assim, que eu gosto de sempre lembrar que o John Lennon era um... ele foi o grande criador dos Beatles, ele é um grande inovador de amigos, né, ele é quem trouxe o Paul McCartney para os Beatles, então, uma frase que ele sempre dizia, quando eles estavam numa pior, assim, tocando... A história dos Beatles, eles começaram numa caverna e acabaram no topo, né? Eles começaram no Cavan Club, que era realmente subterrâneo, nós tivemos o prazer de tocar lá, eram três andares para baixo da terra, e acabaram no topo, né? Ali no Selfie Row, que é o prédio onde eles tocaram pela última vez juntos. Então, o John dizia, Galera, tá todo mundo baixo astral aí, a gente vai atingir o quê? Isso em 62, aí os Beatles diziam, vamos para o topo, ele, mas que topo é esse? É o topo do topo. Então, eu digo para... Eu trouxe isso para a minha vida e passo para vocês. Quando você está se sentindo lá embaixo, lembre que você tem que chegar ao topo. Quando você está no abismo, você só tem algum lugar para ir, que é o topo. Eu hate you Don't be afraid You were waiting to Go on and gather The minute You'll let up under your skin Then you'll begin Agora, pergunta que não me deixa calar. Você sabe que todas as grandes bandas, normalmente, quem faz parte dela não pode ser casado. Você é casado? Você sabia que o empresário... Tira essa aliança, porque os Beatles não usavam a aliança. Você sabia disso? Eu não sabia. Valdir, problema. Valdir sabia. O John ficava até assim quando falavam Ah, ele é casado. Não diga para ninguém, não diga para ninguém, no meio de uma entrevista. Inclusive, olha só, parece que esse sucesso foi tamanho que eles não podiam contar que eles eram casados. E quando o John Lennon casou, ele continuou fingindo que não era casado. Ele continuou fingindo que era casado. Inclusive, ele tinha até um filho já, né? É, ele tinha logo um filho. Foi em 64, então, os Beatles sempre brincavam com ele. O Paul sempre dizia Ah, um aqui é casado. Aí o John... O John Lennon casou. O John Lennon casou. O John Lennon casou. Então a gente vai ouvir um pedacinho, né? Só do inicio, porque eles estão ensaiando e gente carioca invade, invade mesmo aqui o teatro de Princesa Isabel. Aliás, hoje tem um apresentador aqui, você sabe quem é? Ah, esse é o nosso grande presente, né? A gente está aqui com essa lenda do teatro brasileiro, que é o Fernando Resch, que vai fazer a apresentação do nosso espetáculo. Está por aí, Fernando? Eu já já vou. Ui, ele está aí! Vou chegar nele. Está chegando para o ensaio? Olha, Resch! Resch, vem que aparece até que a gente combinou? A gente combinou? Pois é. Oi, gente. Boeta, eu estou chegando agora para esse ensaio aqui, ensaio de começar o espetáculo. O ensaio é mais para eles, que são grandes cantores e músicos, intérpretes, tem que passar o som, não adianta, né? Todo cantor tem que passar o som no palco que vai trabalhar, no auditório, onde for. Então, eles me convidaram, esse é um convite muito irrecusável, né? Estou trabalhando com diversos cantores, como Karina do Estrada, excelente, Beth Guillem, Selma Rios. Todos estão me convidando para fazer essa abertura, às vezes no meio. Mas como é que é um show deles direto, eu só vou entrar na abertura e fazer um balacobar com o Fernando Resch. Quatro vozes. Quatro vozes continuam eternas. Quatro vozes que acompanham a gente a vida toda. Eu era jovem, ouvia. Eu fiquei mais velho. Ouço. Hoje eu ouço. Eram rapazes jovencinhos, muito jovens. O John Lennon teve a ideia de fazer um grupo. Se juntou o Paulo McCartney, frequentava a mesma escola. Precisava de mais dois, porque naquela época, as bandas tinham quatro pessoas. Então, George R. Harrison entrou para o grupo. Faltava um. Ringo Starr, sagra com eles. Ele tinha grana. Virou sócio do grupo. Gente Carioca invadindo a sua casa. Com o que acontece de maravilhoso. Nessa cidade? A nossa cidade é 2017. É tudo de bom. Todo mundo de branco. Ela já veio de branco. Ela está em ritmo de Réveillon. Te aguardo lá. Em 2017, em ritmo de Réveillon. Gente Carioca cobrindo, invadindo e chegando. Se você quiser ter sua festa, cara, só ligar para a nossa produção, que a gente invade a sua festa no Réveillon. Esquece não. Hoje, você quer ter sua festa no Réveillon. And yesterday is suffering I'm not hurt when I used to be There's this shadow hanging over me Oh, yesterday can suddenly Why does she have to go? I don't know She wouldn't say I said something wrong I would love Who yearns to be This day None of us such an easy game to play None of us need a place to hide away Oh, I believe And yesterday Why does she have to go? I don't know She wouldn't say I said something wrong All now All now All now We used to be Yesterday None of us such an easy game to play None of us need a place to hide away Oh, I believe Inovações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 22671634